O Brasil todo assistindo a gente aqui, o Balanço Geral São Paulo nessa cobertura, e você que assiste a gente em várias regiões do Brasil, pode colocar por favor esse vídeo. Esse vídeo, ele mostra uma coisa muito interessante, a solidariedade das pessoas. Aí, logo depois do acidente, o helicóptero tá pegando fogo lá atrás e eles estão tentando resgatar. Aparece uma moça, tem uma moça aí que sobe ali no guarda-reio pra tentar resgatar. Olha lá, o motorista, olha lá atrás, a fumaça, as chamas, inclusive no canto aqui. Olha aí, e aqui você vê uma moça de calçadinhos e camiseta branca ali, conversando com o motorista, falando que você tá bem, e tentando resgatá-lo, enquanto a moça tentando abrir a porta do caminhão, essa moça, uma heroína. Olha lá, me ajuda aqui, puxa aqui, quem é essa mulher? Ela tá pedindo ajuda, as pessoas estão olhando lá, ela tá tentando... Não, tem um que tá filmando. Pra tirar, olha, olha, cai, olha, tá caindo. Aí o motorista com os pés, tirando, tirando o para-brisa. Ele tava preso ali, ele tava preso. Olha lá, essa moça tá ajudando, ó. Quem é essa mulher que aparece ali e ajuda, enquanto outras pessoas estão tentando? Lá atrás do helicóptero, mas o helicóptero ainda tá pegando fogo. Fica difícil, inclusive, o resgate. Eu vou colocar novamente essa imagem pra você. Olha lá, vou colocar de novo essa imagem pra você, desse resgate do motorista do caminhão. E ela sobe na mureta, ó lá. Isso, ela sobe no guard-rei, ó, na muretinha. E lá atrás, o helicóptero ainda em chamas. E olha o que acontece, ela tenta, ela tenta abrir a porta, ela não consegue abrir a porta, porque ali tudo virou uma ferragem ali. E aí ela pede ajuda, porque tem uma mão, tá filmando, tá olhando, ela falou, já ajuda aqui, gente, ajuda pra tirar. O próprio motorista que tá dentro da cabine, com os pés, ele abre ali. Nós vamos ver já, já. Ele consegue, porque, olha, ficou tudo em ferro, os retorcidos. E ele consegue abrir uma parte ali, porque ele tá preso. Completamente preso. A porta fechou. Aí, ó. Ajuda aqui, gente. Ajuda aqui. Ela tá pedindo ajuda lá. E o motorista consegue, como é que fala? Como é, chutou. Chutou. Aí, olha. Parte da frente do caminhão caiu ali. E aí, com o passar do tempo, eles conseguiram tirar a porta e resgatar o motorista que saiu andando. Tchau, gente.